O que será, hein? Então vamos lá. Um, dois, três e... Já! Ah! Ah! Que lindo, gente! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha só o vídeo de hoje. A gente vai gravar a reação da Laura e da Helena vendo o quarto da... Laura! O projeto, né? Na verdade, assim... O quarto já está em andamento, mas aqui é o projeto de como vai ficar, né? Se Deus quiser! Então não esquece de deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal e segue a gente nas nossas redes sociais e deixa aí embaixo qual a parte do quarto que vocês mais gostaram. Agora vocês vão ver na tela aí como que é o formato, né? Do quarto, o layout do quarto. Ele tem essa quina aqui, uma quinazinha. Aí aqui, ó... É, vou mostrar com o mouse aqui que fica mais fácil. Aqui, ó... Ele tem essa quina, daí a gente decidiu fazer aqui, ó... Um closet. Ah! Ah! Esse guarda-roupa a gente manteve ele. Aí vai ter a cama, as mesinhas de cabeceira. E aqui é uma área pra ela brincar. E aqui vai ter uma surpresa, aqui onde está o mouse. Então vamos lá. O que será, hein? Aqui é a parte com medidas. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já! Ah! Ah! Que lindo, gente! Vocês estão tendo a mesma visão que a Laura agora do quarto dela. O quarto dela a gente pediu pra fazer num estilo tipo de fadas, floresta, encantada, alguma coisa assim. Aí tem essa cabeceira bem bonita aqui, que é tipo uma flor estofada. É bem macio, assim. Aí tem aqui, ó... Uma mesinha decorativa, que é a mesinha de cabeceira com esse lustre aqui, ó. Tá vendo o lustre? A cama dela, o tamanho da cama dela é um casal um pouquinho maior que é uma queen. E agora vamos ver o outro lado do quarto, tá? Mais um. Vai lá. Um, dois, três e... Prepara! Já! Gente, Essa é a parte da surpresa. Olha o que tem aqui. Um balanço. Um balanço. A Laurinha falou que queria um balanço e a gente conseguiu colocar um balanço no quarto. Aqui tem dois puffs, aí tem... Tem três puffs, tem umas partes decorativas aqui. Atenção, nada. E aqui tem uma parte também que é a penteadeira, ó. Eu tô passando o mouse pra vocês. Mas tem que ter. Eu tô passando o mouse pra vocês conseguirem ver aí. Aí tem essas cadeirinhas, ó. Da Laurinha é de coelhinho, ó. Tá vendo? É de coelhinho não. Ele é tipo uma borboletinha, mas diferente. Vamos lá. Próxima imagem. Ah, aqui dá pra ver melhor. Meu espelho! Tem um espelho ali. Aí tem a TV, o guarda-roupa. Aqui essa parte é decorativa. Tem um quarto baixinho entre meus espelhos. Olha, que gostadinho! Viu que bonitinho? Essas coisas que tem no quarto, assim, de decoração, são coisas que pode ser que a gente encontre igual ou pode ser que não, né? Tudo vai depender de... Ó. Aí aqui é outra imagem, ó. Tá vendo? A gente olhando de frente pro guarda-roupa. É uma borboleta. É uma borboleta. Aí a porta que tem ali bem do ladinho do guarda-roupa, essa porta aqui, ó, ela é a porta do banheiro que vai conseguir atravessar e cair no quarto da Helena. Então a Helena atravessar e cair no quarto da Laura. Uma passagem secreta. Vamos ver o banheiro. O banheiro a gente já mostrou. Já mostrou? Já. Olha lá, ó. Aqui é a imagem da porta do guarda-roupa, ó. A porta do guarda-roupa aberta, ó, aqui, ó. Que é tipo um closet, ó. Vamos lá. Assim, ó. Dá pra entrar lá dentro e vai ter várias prateleiras pra gente... Ó. Pra gente conseguir aproveitar melhor o espaço, né? Isso. E aí? E aí, Laurinha? Esse não é você? Ah, olha aqui. Mais uma coisa. Essa... Esse guarda-roupa que tá aqui, que eu tô mostrando, ele já é um guarda-roupa que já existia. Só que o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai reformar todas as portas. Vai tirar, vai fazer portas novas. Não vai reformar, né? Vai fazer portas novas pro guarda-roupa. Mas o interno dele vai continuar igual. Talvez tinha chance de fazer um novo. Não sabia ainda, né? É, talvez a gente... É, mas provavelmente a gente vai reformar. O custo dele pra fazer novo ia sair tipo o dobro. Daí a gente decidiu reformar só as portas porque o guarda-roupa por dentro... Gente, ainda vai ter um palco. Será? Será, Lica? que vai ter um palco ainda? Olha lá, mais uma imagem, ó, do quarto. Essa porta aqui é a porta de entrada do quarto, daí que dá pro corredor, ó. Aqui. Dá pra aumentar as tetas. Dá, aham. Aqui é o guarda-roupa que eu tava falando, ó. Aqui é o balanço, aí vai ter essa mesinha aqui, ó. Vocês fizeram um pouco de folhas. Um pouco de folhas. E você gostou? Sim! Era exatamente como você queria ou você pensa em mudar outra coisa? Hum, deixa eu ver. Olha o papel de parede aqui atrás. A moça tá olhando ali, ó. Isso, eu gostei. Esse papel de parede, ele é tipo uma floresta, ó. E aqui também, ó, tem um papel de parede, ó. É. É o mesmo, ó, tá vendo? E aí, vamos voltar pra ver aqui mais uma imagem, ó. Essa imagem. Eu gostei. Gostou muito? Sim! É lindo, né? O Gabriel pode brincar aí, filha? Sim. Ah, e essas janelas aqui, ó. Peraí, deixa eu explicar. Essa janela aqui é aquela janela que dá lá pro... Pra varanda. Tem duas aqui, ó. Essas duas janelas. Aqui, essa aqui é uma janela, janela mesmo. E essa aqui é um pouco mais comprida. Ela é tipo uma porta que dá pra você sair e... E ir pra sala. É mais uma passagem secreta que a Helena pode sair e ir pra lá pro quarto. É. E ir pra sala. Vem cá de pisconde, vai ser bom aí, hein? E eu... Quem vai querer vídeo de pique-esconde nessa casa? Eu não vou aqui. Aquele das cores. Eu não vou aqui. Papá te ensina. Papá te ensina. Esconde-esconde de cores. Boa ideia. Toma que sai do dourado, hein? Dourado. Ou rosa. 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 Rosa vai ser fácil de se esconder com rosa aqui, hein? Eu ia me esconder embaixo daqui, ó. Da mesinha, ó. Ô, Nica. Deixa eu fazer uma pergunta, Nica. Helena, olha lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, filha. No seu quarto, se não tiver o balanço, pode ter o quê? Pendurado. O que você ia gostar. Você já viu uma coisa um dia e você gostou muito. Uma... Não, não fala, não fala. Tem uma na loja que vende vestidos. Ah. O que que é? Não sei. Ah, a loja me encanta. Será que... Acabou dando a boba de blusa. Será que fica legal? Será que fica legal? E agora, conta aí pro pessoal porque vocês dão pra boca tudo azul. A gente comeu pinta-língua. É. Ah, assim, explica o pé da televisão, o quarto da televisão. Você mostrou? Ah, não, acho que não. Tem televisão aqui, ó. A televisão... Você já mostrou. Volta lá. Ah, mostrei, né? Então, a televisão tá aqui, ó. Aí, aqui nessa parte de cima, que parece que não é nada, na hora que você aperta, assim, ele vai abrir e vai ser guarda-roupa ali. E aqui, nessa parte aqui, ó... Que legal. Nessa parte aqui, ó, que vai ter... que tem essas gavetas, não são gavetas. Não. Não. Não, é só de mentira. Você vai apertar também e vai abrir e vai ser guarda-roupa. Porque pra pôr gaveta ali ia ser uma gaveta muito espremida, não ia ficar tão legal. E ela já viu o closet dela? Já. Já viu? O closet? É. Não. O closet aqui, ó. Ó lá. Ah, já vi. Aí, aqui é o closet, aqui é a porta do banheiro. Aqui, ó, bem aqui é a porta do banheiro. Então, pessoal, vocês estavam pedindo muito pra ver a continuidade, né? Porque vocês já viram a sala de estar, os lavabos, os banheiros. Já viram os banheiros, certeza? Não, acho que os banheiros não. Eu acho que viram só o lavabo, a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. E a cozinha. É só. É só. Ainda faltaram e a gourmet e agora vocês estão vendo o quarto das meninas. Não, eu já viro. Sei lá. Eu acho que viram, a gente modificou as coisas, né? Gente do céu, eu tô perdida aí. Mas vou mostrar todos os projetos pra vocês. Nossa, é tanta coisa na casa que a gente decidiu mudar tudo da casa, mas, assim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai ficar pronto, né? E vai ficar linda, Laura. Vai ficar do jeito que você queria, né? Então, gente, daí a gente tá mostrando agora os projetos e a parte da obra a gente parou um pouco porque ela tá numa parte, assim, muito de estrutura. Então não tem muito o que mostrar de bonito. Mas logo, logo vai voltar os vídeos da parte, assim, montando guarda-roupa, na hora que colocar a cama, decoração e tudo. E quem gostou do quarto da Laura? Eu! E aí, deixa aí nos comentários qual foi a sua parte preferida. Qual foi a sua parte preferida no quarto, Laura? Eu gostei mesmo do balanço. A parte que mostra a cama e o papel de parede e o guarda-roupa e o resto. É tudo! Ela gostou de tudo. Então tem ideia. Então é isso. Que tal a gente agora ir lá pro canal da Helena ver um vídeo do quarto da Helena? Lá no canal da Helena você vai ter o vídeo do quarto da Helena. Agora a gente vai ver e vai mostrar tudinho pra vocês. Então não esquece de... Depois a gente pode ver o seu quarto. Sim. Lá no meu canal. Primeiro do Gabriel. Primeiro do Gabriel. O do Gabriel vai estar lá no meu canal. Então não esquece de deixar muito like nesse vídeo. Se inscrever no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Então corre lá pro canal da Helena e pro meu canal pra vocês verem o quarto da Helena e o quarto do Gabriel. Um super beijo! Até o próximo vídeo e tchau! Bye, bye! Like, like, like! Te amo de coração! Tchau! Tchau! Tchau!